Estou eu, delegado Gui. Bom dia, Datera. Doutor Saad, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia. Bom, doutor, eu estava falando que existe uma hipocrisia desgraçada que a gente vem tocando no assunto faz tempo. Tem muita gente escandalizada com a morte da menina, como se fosse uma coisa excepcional. Para mim não é. Para mim não é. Eu estou dizendo que tem bandido no meio de torcida organizada, que tem bandido que coordena essa violência. Os acontecimentos não é só em São Paulo, não. No Brasil inteiro, lá na barreira do Vasco, aqui em Santos, com bomba estourando. O caso do Luan, todos esses casos aí que vêm sendo tratados. Não me interessa se esse cara aí veio isoladamente, não veio no meio de torcida. Ele é também produto, como um monte de babaca, da violência criada por torcida organizada, que é chefiada por crime organizado. O último a falar disso foi o nosso Paulo Castilho. Depois ameaçaram a ele e a família dele nunca mais falou. O último a falar disso foi o senhor. O senhor confirma que tem bandidos no meio de torcida organizada aqui em São Paulo? Ou não? Datena, é isso aí, o que você falou agora é importantíssimo. A gente sempre frisa isso. Não interessa se o torcedor é ou não é de torcida organizada. É isso aí, ele cometeu um crime e ele está sendo tratado, como a gente sempre fala nas nossas conversas, como criminoso. Ele não é torcedor. Você arremessar uma garrafa na direção de outra pessoa, você sabe que aquilo ali pode matar. Pode não acontecer nada, como pode matar. Então é isso aí mesmo. Não interessa se é de torcida, se não é de torcida. Isso, na verdade, é o que menos importa no momento quando você está lavrando um flagrante ou registrando um boletim de ocorrência. Isso não importa. O que importa para nós da Polícia Civil é a violência no estádio, que não pode acontecer. E é dessa forma que serão tratados com prisão. A prisão foi convertida, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ele está preso, eu estou fazendo a comunicação agora cedo. Eu estive agora, vou receber daqui a pouco o Héctor e o pai da Gabriela para a gente fazer um boletim de ocorrência da morte dela. Eu estou aguardando aqui a chegada dele. Ele está com uma equipe nossa do DOPE e nós vamos fazer a comunicação ao juiz do falecimento da Gabriela. e aí sim ele passará a responder agora por homicídio consumado. Quem é esse cara que matou a menina? Ele é um torcedor... Ele é do Rio de Janeiro, ele veio de lá. Ele era integrante de uma torcida organizada. Como você já havia dito, ele não veio na caravana de torcida organizada, mas isso independe e é isso mesmo. A índole dele é o que importa, é tratado. Não existe, é crime, é isso aí. Nem vamos citar essa questão de torcida ou não torcida. É isso aí. Não, mas nós precisamos citar. Não faz muito tempo que teve tiro de um cara na barriga do outro em briga de torcida organizada na frente do Estado do Palmeiras. Não faz muito tempo que já teve emboscada de corintiano, que o senhor mesmo falou. É coisa de bandido criminoso e que lesou várias pessoas gravemente, algumas com risco de ficarem paraplégicas. Agora há pouco atacaram o Luan, e eu disse ao delegado que estava no seu lugar que não era caso de agressão, que era caso de tentativa de homicídio. Não sei se já foi qualificado como tal, porque se a gente ficar abolecendo da qualificadora também, nós vamos estar favorecendo uma lei que não penaliza da forma que tem que penalizar o torcedor bandido que tem no futebol. O senhor trabalha com a informação que todas as torcidas têm crime organizado no meio dessas torcidas ou não? É, Datena, a gente, desde a época do doutor Nico aqui, a gente vem trabalhando aqui no DOPE, a gente vem trabalhando com essas investigações. Tudo que nós recebemos de informação, a gente trabalha, a gente apura. E, inclusive, desse caso do Luan, é isso, o inquérito policial do doutor Daniel, que estava no meu lugar, de forma brilhante, muito competente, instaurou o inquérito também de porte ilegal de arma de fogo. Não é só lesão corporal, muito menos a ameaça. É dessa forma como a gente conversou também, inclusive, naquele outro caso da briga da mancha verde com gaviões. É associação criminosa e é dessa forma que a gente tem que tratar para tirar esses torcedores, que não são torcedores, e que mancham o futebol no Brasil todo, praticando crimes. É dessa forma que eles vão ser tratados. Até agora eu não ouvi o nome desse torcedor aí. Eu acho que tinha que ser dito. Porque nós não podemos proteger o cara que matou a menina. Mas por que você não diz agora? Diz agora, pô. Eu vou dizer o nome dele aqui, Datena. Isso tem que ser divulgado. Sim. Falado. Não pode ficar no anonimato. E é isso aí. É dessa forma que tem que ser falado. Peço só um minuto para você, porque eu estou dirigindo. Estava saindo do hospital e eu que estou dirigindo aqui, eu vim conversar com o Hétodo, com a da Gabriela. e eu já vou... Olha, o nome do autor aqui é o Leonardo Felipe Xavier Santiago. Ele teve a prisão dele convertida, o flagrante, em preventiva. E agora a gente está fazendo a comunicação para o juiz sobre a morte dela para que o homicídio agora passe de tentado para consumado. Leonardo Felipe Xavier Santiago. Leonardo Felipe Xavier Santiago, que vai ser qualificado como um assassino, não é isso? Exatamente. Vai para o tribunal do júri. Bom, está dito o nome do rapaz aqui. Ninguém tinha dito o nome dele até agora? Não, Datena. Isso também foi ontem. A prisão foi... Então, nós demos em primeira mão, mais uma vez, com o doutor César, que não protege criminoso. Esse é o assassino da Gabriela. Ele vai ser julgado como autor de homicídio. E homicídio com o que qualificadoras, doutor? Datena, o doutor Daniel fez o auto de prisão em flagrante e eu, logo pela manhã, quando eu soube da morte da Gabriela, eu já vim aqui para o hospital e eu estou com o Héctor aqui, o pai dela, que nós estamos indo para a delegacia. Eu vou me interar de todo o inquérito policial e aí depois eu volto a retorno para você para te passar todos os detalhes do caso. Eu não vou falar aqui. Entendi. Mas, pela lei, ele atirou a garrafa na menina. Ele vai respondendo mais por dólar eventual ou dá para qualificar? Não, não é dólar eventual, não. Inclusive, no dia, conversei bastante com o doutor Daniel, trocamos ideias e é dólar direto, sim. Ele arremessou sabendo que aquilo podia matar. Exatamente, dólar direto. É, porque eles vão tentar desqualificar para dólar eventual, tenho certeza. Agora, quem atira uma garrafa na direção de alguém, não é quem assume o risco de matar, sabe que vai matar. É isso aí. Tem que ser doloso. O pai da menina está do seu lado? Da Gabriela. O pai está do seu lado? O pai está no outro carro da Atena. Eu vim com a viatura aqui, que a gente saiu da Santa Casa. Não, você dê a ele os meus pêsames, que eu não ia falar com ele num momento como esse. Jamais iria falar. Não tenho falta de sensibilidade para isso. Mas eu tenho certeza que você, com a coragem que tem, vai esclarecer esse caso. Porque nós precisamos de mais gente corajosa como você. Eu já te falei nos últimos eventos aí que você tem assumido posições que muita gente não tem coragem de assumir. E tem mais gente corajosa do Ministério Público, que a gente confia, de gente que vai entrar no caso. E isso não pode parar por aí. Isso tem que fazer uma limpa dessas torcidas cheias de bandidos que tem, não é em São Paulo, é no Brasil inteiro. E que dominam clubes de futebol, inclusive alguns, com a quiescência de diretores que usam esses caras politicamente falando. Ou para bater em jogador, ou para usar contra outros diretores em politicagem da pior espécie. Eles dão salvaguardas para esses caras aí. Ou a coisa termina agora, ou vai continuar acontecendo. Casos como Luan, Mosquito, que foi agredido agora, que dizem que foi assalto. E casos terríveis, como gente que morreu com facada, com tiro, por causa desse banditismo, César. É isso aí, até aproveito o espaço, que as fotos que foram publicadas, os vídeos das câmeras de segurança lá do motel do caso do Luan, nós também, pelo reconhecimento facial, já identificamos os integrantes da torcida do Corinthians e eles vão se apresentar à polícia amanhã, o advogado da torcida organizada já entrou em contato conosco, eles vão se apresentar amanhã aqui no DOPE. Com o cara sendo enforcado, não é uma apontada para ele e para os outros, não cabe qualificadora de tentativa de homicídio? Cabe sim, Datena. Nós estamos tratando o caso dessa forma, como eu te falei, eu estou voltando hoje, eu vou tomar pé de tudo, vou trabalhar hoje nesse caso, agora obviamente que a prioridade é o caso da Gabriela, mas hoje, na parte da tarde, eu vou me dedicar a isso, preciso entender todos os detalhes do caso, analisar as imagens com calma, mas nada disso está descartado como você falou e mais uma vez de forma brilhante, o doutor Daniel trabalhou e tem um inquérito instaurado de porte ilegal de arma e secundariamente ameaça e lesão corporal. Você pode repetir para mim o nome desse indivíduo aí? Posso sim, ainda tem o que eu estou dirigindo aqui, eu já pego para você. Primeira mão o nome do assassino aí. vai ser Leonardo Felipe Xavier Santiago. Leonardo Felipe Xavier Santiago, anota aí o João, Leonardo Felipe Xavier Santiago. É um cara que é de torcida organizada, só que ele veio sozinho, mas é de torcida organizada. Tem antecedentes criminais ou não deu para levantar ainda? Não tem, ainda tem, não tem. Está certo, agora tem e se Deus quiser vai para a cadeia por homicídio. doutor César, eu vi que o senhor está na direção, algo mais importante a dizer? Não, Datena, obrigado pelo espaço e só aqui deixar meus sentimentos à família, que Deus a receba de braços abertos que conforte a família. Muito obrigado ao senhor, boa investigação. O senhor vai dar uma coletiva agora? Isso, Datena, estou a caminho lá da base do DOPE, nós vamos registrar o B.O.A. do falecimento da Gabriela e atender à imprensa. Muito obrigado então ao doutor César, é um excelente delegado, mas o mandorinha não faz verão não. Ou as forças de justiça desse país entram em ação imediatamente, acabam com esse banditismo no futebol ou não adianta encher estádio para a gente ser levado a batedouro como se fosse um cordeiro inocente aí. Como essa menina que morreu com 23 anos de idade e morreu na fila.